Hoje eu tô com a Denise, de novo, aqui na Monidai, onde a gente aprende coisas maravilhosas. Tanto pra nossa casa, como pra fazer um dinheirinho extra. Com certeza. É verdade, Denise? Com certeza. E o que você vai ensinar? Eu tô vendo aqui um pote jateado. Isso, jateado. E um pote simples, né? Simples. Eu vou ensinar a técnica da pintura em vidro com a tinta a óleo. Ah! Então, é bem difícil, assim, difícil de ver. Quase que não tem. Então, assim, a gente tá passando, tipo, em primeira mão. Ah, é raro você encontrar essa pintura em vidro. Isso, é raro mesmo. Isso é muito importante. A lista de materiais e o risco, você encontra no nosso site cenariofeminino.com.br, onde você baixa os moldes e imprime também. Vou deixar você, pra ficar olhando de longe. Tá bom, não. Então, vamos lá. Então, Sônia, eu vou mostrar aqui como é que é o começo desse risco aqui, pra gente passar, pra transferir pro vidro. Pego o risco na folha, coloco dentro do vidro e fixo ela aqui e venho pintando assim, ó. Já fiz a hortência, as bolinhas, né, da hortência. Depois vem a folha, ó. Tá tudo. Aí, você fixa aqui com um durex e pronto. Esse trabalho fica lindo desse jeito. Então, agora a gente vai fazer a pintura no vidro jateado. Começo com a tinta mais escura, que são umas rosinhas, pra dar acabamento aqui. E já começo a moldar a nossa rosa. Quanto às folhas, eu venho com o pincel chanfrado pra dar o acabamento geral dela, tá? Faço só as rosinhas no pincel. E já venho fazendo as folhas no pincel chanfrado de acabamento. Terminamos a nossa rosa. E vou dar o acabamento com o pincel chanfrado. Quanto ao risco, gente, quando eu dou a minha aula, eu ensino o aluno a riscar a mão livre, tá? Então, isso é bem interessante pra quem realmente quer fazer, ó. Dei o acabamento das folhinhas com o pincel chanfrado. Então, pessoal, agora nós terminamos o trabalho todo, as rosas, né? Com as folhas imprecisas e o jato todo com friso, né? Tem acabamento também, que eu acho muito bacana. E terminamos aqui, ó. Então, pessoal, tem esse outro aqui que eu fiz, ó. Já tá todo acabadinho. Espero que vocês tenham gostado do trabalho. E sejam bem-vindos aqui na Monidai. É lógico que a Denise é professora há muitos anos. E vocês começando... Vão perdendo prática, não é verdade? Com toda certeza. Agora, o principal também é que você pode escolher o molde da sua preferência, o risco que você quiser, com certeza. Ou baixar no nosso site, que tá aí na telinha, ou ainda na Mood 56, que vai ser esse risco também, tá? Porque, dessa forma, não tem como errar. E as tintas e todo o material, o pincel, tá tudo escrito, tanto no site, quanto na Mood. Essa novidade, você não pode perder a chance de oferecer pros seus amigos, presentear e vender. Com toda certeza. Super certo. Obrigada. Um beijo. Tá? E você sabe que a gente só tá começando. Vem mais coisa boa por aí. E você sabe que a gente só tá começando.